Olá pessoal, o assunto de hoje é fertilização in vitro. Desde 1978, quando nasceu o primeiro bebê de proveta, Louise Brown, na Inglaterra, houve uma revolução dentro da reprodução humana. Milhares de casais que até então tinham dificuldade para alcançar o bebê de forma espontânea, puderam concretizar o sonho da maternidade e paternidade através da fertilização in vitro. A FIV, como tradicionalmente é conhecida, se resume basicamente à união do óvulo com o espermatozoide no laboratório. Existem dois tipos de procedimento de fertilização in vitro. A convencional, onde nós pegamos os óvulos, pegamos uma amostra de espermatozoides, colocamos na mesma plaquinha e a fecundação ocorre de forma aleatória, sem seleção do espermatozoide. E também existe uma outra FIV, um pouco mais específica, que é a injeção intracitoplasmática do espermatozoide, que é a ICSI, em que nós fazemos a seleção do espermatozoide através da morfologia microscópica e com uma agulha de vidro bem fininha, nós introduzimos, nós injetamos esse espermatozoide dentro do óvulo. O procedimento em si dura aproximadamente 14 a 16 dias. Tudo se inicia quando a mulher está menstruada, onde nós contamos as estruturas ovarianas chamadas folículos, que contêm o ovo. Esses folículos são estimulados através de medicações hormonais, que podem ser administradas tanto por boca e preferencialmente por injeções. E ao longo de aproximadamente 12 dias, a mulher é submetida a alguns exames ultrassonográficos para acompanhar o crescimento desses folículos. Quando a maioria dessas estruturas ovarianas atinge um tamanho que mostra que o óvulo provavelmente está maduro para receber espermatozoide, então é utilizada uma medicação final e a mulher comparece clínica em jejum, em conjunto com o marido, depois de um período de abstinência sexual de aproximadamente 3 a 5 dias. E nesse momento, então, é feita a coleta dos óvulos. A mulher fica na posição de exame ginecológico, sob sedação, visualizada por um anestesista, e pela vagina nós introduzimos o aparelho de ultrassom acoplado a um guia metálico e a uma agulha. Esta agulha vai lá no ovário e nós aspiramos o conteúdo do folículo. Nesse momento, o marido também colhe o sêmen por masturbação na maioria dos casos e aí no laboratório, então, é feita fertilização in vitro. Passados 2, 3 a 5 dias, dependendo de cada caso, é feita, então, a transferência embrionária através da introdução de um catéter dentro do útero. E nesse catéter, de forma delicada e tranquila, são depositados os embriões, de acordo com o desejo do casal e de acordo também com a resolução do Conselho Federal de Medicina. Um conceito que é muito importante, pessoal, que a fertilidade humana, ela é baixa. Acredita-se que 60% dos casais engravidem, mas antes que a mulher tenha um atraso mensual, a gestação é interrompida. Na maioria das vezes, porque o embrião apresenta algum problema genético. E quando nós vamos para a fertilização in vitro, as possibilidades de gestação são mais elevadas do que a tentativa natural. Mesmo assim, o procedimento apresenta limitações que dependem de uma série de fatores, como a idade da mulher, o tempo de infertilidade, a causa que está levando a dificuldade de alcançar a gravidez, a qualidade dos embriões, entre outros fatores. Em média, as chances de alcançar um nascido vivo, dependendo da idade da mulher, variam entre 30% a 40%, podendo chegar até 60%. Gostaria aqui de deixar para vocês, mais uma vez, o convite para acompanharem o nosso canal no YouTube, onde constantemente nós vamos estar trazendo novidades, atualizações científicas, para estar esclarecendo vocês cada vez mais nesse contexto importante que é a trajetória de alcançar a maternidade e a paternidade. Um grande abraço!